Ontem, um ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro, que é o deputado federal Julián Lemos, que é do União da Paraíba, acusou o presidente de bater na primeira-dama, Michele Bolsonaro. O Julián Lemos falou isso durante uma entrevista ao podcast Arretado. É a palavra desse deputado, que é um ex-aliado, então também tem interesses em atacar o presidente, né? De outro lado, a gente não tem nenhum pronunciamento. Olha, a ausência alimenta tudo, a ausência do presidente, a própria ausência da primeira-dama no dia do pronunciamento também alimenta essa situação. Agora, óbvio, o deputado tem histórias, desde quando ele rompeu com a família Bolsonaro, de usar retóricas, digamos assim, fora do debate público para poder provocar a família Bolsonaro. Ele já teve aí uma briga desse mesmo tipo com o próprio Eduardo Bolsonaro, onde ele fez ilações do ponto de vista da vida íntima, da vida privada. Mas eu acho que não é necessário isso.